Boa tarde aí meus amigos do grupo Rockstar Discos e CDs, a loja que tem o leilão mais foda da internet. Galera, hoje é só vinil, tá? E tá maravilhoso, ó. Vamos ver o que vai rolar no nosso leilão, ó. Vini Vincent, pra quem não conhece, foi o guitarrista da banda Kiss. Tá? Esse disco aqui é importado dos Estados Unidos, maravilhoso, viu galera, ó. Isso aqui é leilão, pode acreditar, galera, ó. Disco bem raro, viu? Cês aproveitam. Continuando, galera, ó. Queen maravilhoso, Greatest Hits, né? Todo mundo já sabe que ele é bruto. Ó, Bon Jovi, New Jersey, sensacional. D'Aleice, ó, D'Aleice, ó. James Brown, duplo de dois, viu? Tem as top, as músicas top dele tudo aí, galera, ó. Sex Machine, é disco bom pra bater com o pau, né moçada, ó. Dose dupla, mais um do James Brown. Esse aqui bem raro, viu? There it is, né? Sensacional, viu galera, ó. Cês ficam dur, moçada. Olha que raridade, galera, ó. Esse aqui, o Beatles Haritius, é bem raro mesmo, galera, ó. É um descasso maravilhoso, ó. Beleza, galera? Continuando, ó. Stones zerado, viu? Isso aqui é difícil você pegar zerado, igual tá aqui, ó. Capa boa, disco bom e D'Aleice. Ah, D'Aleice. E autografado ainda pela Hermina Salomão, beleza, galera, ó. Duplo de dois, Genesis, sensacional, Derry Side Live, maravilhoso. Duplo de dois, viu? Ó, Ship Trip, Ship Trip, né? Sensacional, galera. Hard Rock, ó. Maravilhoso, D'Aleice, ó. Bob Dylan, sensacional. Esse aqui é um dos melhores, viu, galera? Ó, perdão que cês arrependeram, descasso. Gary Glitter, maravilhoso, ó. Aí, Rivel, cê que gosta, ó. D'Aleice, ó. D'Aleice, ó. Ó, zerado, viu? Capa boa, disco bom. Esse aqui agora é o mestre do blues, né? John Winter e Edgar Winter. Os irmãos, né? Fodástico, galera. É muito bom, viu, galera? Maravilhoso. Blues, sensacional. Esse aqui é o DJ DJ's Band. Galera, esse disco aqui é da década de 80. Tem essa música aqui, ó. Angel in Blue rodou muito nas rádios. O disco é maravilhoso. Sensacional. Banda muito boa, viu? Fica a dor, moçada. Bill Halley não pode faltar. E esse aqui é bem top. É dificinho de achar, viu? Ó, galera. Ao vivo, D'Aleice, em London. Elton John, maravilhoso, né? Tava bem novinho. A época melhor dele é a época quando eu tava bem novinho, né? Cês tá ligado, né? Década de 70, sensacional. Yes, Relayer, maravilhoso. D'Aleice, ah, D'Aleice. Liverpool. Deixa eu ver se esse aqui é importado, moçada. Deixa eu ver. Não, é nacional esse aqui. Muito boa a banda, viu? Vou mandar o áudio na hora pra vocês verem. E o mesmo com esse aqui, ó. Classics Nove Alcs. Eu vou mandar os áudios pra vocês ouvirem, tá, galera? É muito bom, viu? É o tipo meio The Cutie. Uma banda bem bacana. Beleza? Continuando. The Policy. Esse aqui é maravilhoso, né? Clássico, ó. O vocalista é o Sting da banda The Policy. Maravilhoso, viu, galera? Continuando. Esse aqui é o New Order. Sensacional. Leilão, viu, galera? Pode acreditar. Descasso no leilão. Hot Sturt. Só as top do Hot Sturt. Diz que é maravilhoso, galera. Pra perder, não. Maravilhoso, maravilhoso, viu? Eu indico o melhor do Hot Sturt pra mim. Ringo Star. Esse aqui também bem rarinho, ó. Esse aqui chama Roto Gravuri. Roto Gravuri. Sensacional, viu, galera? B-Jeans. Sensacional. Só as top do B-Jeans. Love Kids. Esse aqui também é diferente, hablando. Plastic Lange. Muito bom, viu, galera? Vou mandar o áudio pra vocês verem na hora. Bandaça, viu? Muito top. Simon Garfunkel. Sensacional. Não precisa nem falar esses aqui, né? Clássico. Muito bom. Trace Chapman. Tem música maravilhosa. Esse aqui, pra mim, o melhor disco dela. Sensacional. E tá zerado, viu? Capa boa e disco bom, ó. Vamos ver os nacionais. Teremos o Traje Rigor. Esse aqui bem rarinho também. Que de abelha ao vivo. Vamos ter mais um do Traje Rigor. Nós vamos invadir só a praia. E pra fechar com... Legião Urbana, beleza? A capa tá meio destruidinha. Maldito. Tá bom, viu? Zeradinho, viu? Galera, vamos começar então hoje. 20h30, beleza? Quem puder curtir o vídeo aí. Você já sabe o que tem que fazer. Não vou ficar falando isso todo dia. Beleza, galera? Tamo junto, então. Um abraço até as 8h30 aí. Tamo junto.